bem-vindos ao canal bem-vindos a mais um vídeo e continuando aqui na era de capítulo 3 hoje vou estar falando como conseguir a montaria do camelo agora nessa capítulo foi liberado o camelo como montaria você vai ter as duas opções tanto para montaria quanto para pet normal interessante do camelo é a quantidade de vitalidade de pegar esse que pode ser visto com 53k de vida é muita vida esse que seria a versão pet então vai ter duas versões são pet você não pode montar você faz aqui no curral você pode ficar no carro faz o pessoal pet e a versão montaria que essa aqui no caso você pode estar montando de uma diferença entre ambos primeiramente a questão da vitalidade e a questão de que a montaria vai ter esses lotes de onde põe a cela coisa que o pet não tem então aqui é um pet não tem a opção com a cela e na versão montaria você teria opção com a cela só ter três opções de cela tem a cela média se a leve no caso a média e a pesada que passa aqui eu vou ter que par aqui a versão média é interessante é colocar para cá e aqui no frente a versão leve nisso aqui enfim mas beleza daqui os caminhos da por cá células agora neles como se faz a cela você vai ver o conhecimento ao desbloquear que se ele novatos vai poder fazer a cela leve camelo depois vem aqui na armaduras e vamos ver aqui no nível 40 vai bloquear é se ele do perito é poder fazer a versão média e no nível 60 sem lugar se ele é especialista e vai desbloquear a versão pesada mas agora mais importante que tudo que eu falei até agora onde eu encontro filhote camelo diferenciou os animais você vai andar pelo mapa por aí e vai encontrar os filhotes o cabelo você não encontra filhotes pelo mapa você tem que comprar o filhote de um vendedor de filhotes onde fica esse local você vai vir até aqui no no e8 bem aqui próximo do covil eu marquei aqui para uma coisa neste local que você vai encontrar é o vendedor que vai vender o fio de camelo vou ir pra lá e assistir a história retornando pois bem chegando aqui estou bem atrás dessa parede quem aqui atrás ficou viu você vai ser fácil achar que tem essa parede quebrada aqui é só entrar esse buraquinho do lado aqui vai encontrar o uric o vendedor de férias aqui ó mestre armador então chega nele e por 10 moedas de ouro você compra um fio de camelo então pode comprar quantos você quiser não tem vários lá para 21 mas vou comprar dois na verdade para mostrar como é que funciona agora vamos retornar para base e colocar lá para crescer filhotes de camelo pois bem chegando pois bem chegando na base descobriu que estou gripado é aqui no porral para fazer o pet você põe filhotes de corral com fibra e vai fazer o pet que é a versão pet e para fazer a montaria você precisa colocar aqui no é no estábulo bota o camelo de camelo está com mais fibra e vai fazer a versão montaria então vamos colocar aqui no chão essa montaria que vai aparecer a opção de colocar celas basicamente é isso deixa eu ver essa aqui é a célula leve vamos colocar nesse aqui ela parece que o slot para ver as células então basicamente a versão da célula leve é somente um pano a massa de madeira e um pano em cima na média já tem uma certa couraça e é só pesada já tem a produção até na cabeça o camelo para dar um pouco mais para o animal mas um animal que chega a 20 a montagem geralmente chega a 27 30 cada de vida o pet vai chegar a 50 e poucos cada de vida mas a célula pouco vai influenciar na questão do é verdade porque o animal se não o bicho morrer ou não porque ele a proteção não é muito é interessante para um bicho tem muita vida tem bem mais do cavalo e é um animal interessante eu vou dar uma carreira essa aqui só que não é tão lento quanto aparenta até rapidão é lógico que não corre tão rápido que o cavalo mas tem que é um animal interessante para montar e da peitada assim com o cavalo e é uma das vantagens que a estamina de dura bastante ó ele corre bastante a capacidade do cavalo mas mesmo assim interessante é um animal que eu acredito vai ser útil principalmente para o começo porque você está começando e precisa farmar muito recurso não tem nível suficiente para poder desbloquear uma uma build full é farm então cabelo vai ser uma opção interessante já que diferente dos animais ele vai ser um animal de carga tem os seus 20 slots é para carrega itens já coisa que o cavalo tem somente 10 então isso é bem interessante um animal bom para farm ficar carga já que o caminho geralmente é usado para cair a carga mesmo pode entrar na verdade dele vai ter 20 lotes para ganhar coisas praticamente vai ser como se fosse um transportador é apenas uma montaria que não serve você pode levar um outro transportor também carregar muita coisa ou pode levar um guerreiro e no seu caminho você põe a moamba se for farmar então é bem interessante o animal é que ao meu ver uma montaria bem bacana e eu montaria que realmente acredito que eu vou estar utilizando nessa questão de cara mesmo que no começo eu não é uma build mais de força mesmo quando eu não tenho lacaios fortes ainda então o camelo veio para ser uma opção para quem é gosta de farmar bastante e não tem como carregar recursos também para quem gosta de fazer build de agilidade build de força na qual sacrifiquem a carga seria interessante estar levando o camelo ele tem muita vida vai ser difícil de morrer e vai poder estar carregando os itens que você não pode carregar então o camelo veio para ser algo bem bacana e interessante no conexão o pessoal reclamava que não tinha muitas montarias agora tem mais opção do camelo enfim com isso vamos chegar ao final de mais um vídeo espero que gostar mais isso é isso aí até a próxima e valeu